E saudades do Futidraft, oi, começamos muito bem, eu voltei para o draft e eu já voltei com o Zizu Ponta pela direita, é ele, tem belê, vai se criando, franceses, link de franceses, muito bom até agora Ponta esquerda, Vinicius, nossa, aí ficou difícil, mas é Vinicius né cara Eu estou buscando um time muito bom e eu vou testar esse vinho, é absurdo O segundo atacante, o SA só tem um, aqui, nossa, cagou né EA, cagou né O MC ao lado de, nossa mano, Kevin De Bruyne, Verón, foi mal Verón, mas aqui é De Bruyne né mano O volante para fechar esse time, N'Golo Kanté, nossa, essa carta do Sérgio Ramos deve estar interessante Assim como o Camavinga, eu vou de Sérgio Ó, deu uma bugadinha de lei né O lateral pela esquerda, veio o Ashley Cole Nossa, esse Hernandes Pô, vou de Cole, vai O outro lateral, pela direita Ó, mano, Future Stars né Zagueiro, primeiro zagueiro do time Hum, ficou difícil, mas eu vou ter que ir de Van Dijk O outro zagueiro, manda um Tote Ah, mano Pô, não vou de Pepe, eu quero um time bom também Vou de Kumbi O goleiro, para fechar o time titular Humilde, aqui eu vou areolar Pô, 89 de classificação, ainda dá para melhorar Vou começar aqui com o Banco Ih, foi o Bodinho Mais uma opção no banco Johan Cruyff é o que eu precisava, moleque Tava precisando de atacante Mais uma opção A Kelly e o Gattuso, vou com a Kelly Agora eu precisava só de zagueiro né Ó, continua na pegada De magia Givardial Givardial até entra aqui Mano, o time está muito interessante Só que a EA não quer mais mandar coisa boa né A EA já largou mão já Essa é a verdade Chegou uma hora que a EA não está mais nem aí Pô, continua mandando um Icon Boa, Barnes Hum, ah, vou com o Barnes mesmo Pô, não veio nenhum Tote mano Eu queria um Tote, ó, Snyder Interessante esse Snyder, mas não entra Cadê hein, Capalmer Boa Ó, esse Palmer vale uma nota, tá Ele não tem lugar, ele faz PD também Só assim Ó, zagueiro Tomori Vamos ir colocando o banco já na ordem O zagueiro, o zagueiro Icon Boas opções Esse cara é bom Lizarazu Mas eu perco o link quando ele vem Última opção O goleiro pra fechar O goleiro reserva Foi ruim Porém Conseguimos 90 de overall Com esse time Pô, a volta do footdraft Voltamos muito bem Cruyff, Zidane Palmer Vini, Malvadeza De Bruyne A zaga podia ser um pouco melhor Do goleiro também Mas, ó Até o banco a gente tem, mano Treinador veio chave Aí tá o resumo do draft Encontramos o adversário das oitavas Tava difícil de achar Vamos lá Goleiro lá Meu Deus Ledesma Mas, ó Cafu Gullit Rival do Runem O Cubo A Bonatti no meio campo Vamos, Areola Ó Saindo do goleiro, hein Bem Inícios Jogou na passagem do Cole Cadê? Acho o Cruyff Boa bola Johan Cruyff Zidane Mais uma Que bonito Como? Bora, Vini Que bola Inícios Tem que receber de volta E já pedir pra passar Ai Vamos Boa Deu meio que uma sobrada Mas o Zizu não deixa passar, né Ó Ó Ó Ó o Palmer Que bola Palmer Cadê? Sabe Ele sabe da Trivela Sabe? Não Ó a bola Calma Vamos, Vinicius Vamos, Vinicius Vem comigo Vinicius Júnior Achou Achou Calma 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 Ó O goleiro joga Vamos Vamos sair Igual o Diniz ensinou Isso, ó Pra que desespero Debruninho Vai proteger Achou Vamos na lateral Não Não Matou Matou Valeu goleiro Boa bola Cruyff Vamos Palmer Boa bola Vai Palmer Só fazer Boa bola Cruyff Que gênio Do tal Desse tal Do tal Do do futebol Verdade Boa bola Deu ruim Vamo Areola É o nome da fera Vai jogar Um Dois Entrou Belo Ei Tem que tá, né Tem que tá dando Ih De dane Boa bola Pro Palmer Aí não pega, né Aí o Palmer Dão Dão Vamos Sobrou Ah Ih Burro Burro Aí já deu F Aí nem foi de Vasco Nossa Sobrou Que isso Palmer Ai Acha aqui Calma Acha de novo Perfeito Ah Que bonito Pô Que lindo Velho Eu vou Tomei Não Vamos Ah não Ai Cruyff Calma Calma Cruyff Ei Ei Bater no ângulo Esquerdo É Não fui no ângulo Vou colocar O Palmer Pra meio Vou testar A Kelly Também Pelo Cruyff Pelo Dembélé De Geis Poe Pôs Pai 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 tor Caramba Pênalti Preciso de você, Areola Preciso de você Passado, quem bate no meio? Péssimo Falei que mais um golzinho, o cara tava no jogo Ai, ai Ah, não Ai, ai Boa, Kelly Se livrou agora Três contra dois Boa bola, Dembélé Vamos de esquerda, de direita É qualquer uma Caiu 5x3 Como as semifinais Adversário da semifinal encontrado Palermo As Vamos ver o time Donnarumma Yashin Ferdinand Petit Sawa De Bruyne Douglas Iberi Boa Vamos para o amor Ai, Palmer Donnarumma Donnarumma Ó 4x2 Vinbarn Vibran Vamos para o amor A Palmer, ele mexeu o goleiro E eu caí no pente, mano Mano, o Zidane tá... Ó, tá tendo muita liberdade o Zidane Vai, Zizu Corvzinho Caraca, o Zizu tá com muita liberdade por dentro Tem que achar mais esse passe nele, mano Ele tá indo com muita facilidade Ó lá, mais uma bola Drive de novo, vamos o Trivelinho Ó Ó o Palmer também Tá jogando esse Palmer Vai, Vini Ai, Vini, não pode perder, Vini Pareu lá Mário lá Valeu, Bruini Vamos, contra-ataque Nascendo Ó o Zizu Era lá no Zidane Deu certo Que Bruini Zidane sozinho Ai Ai, que que aquele idiota tá parado em cima da linha, mano Olha lá Boa Vamos, Vinicius Júnior Até o gol, Vinicius Júnior Até o gol Outra, Burro Burro, Burro Sobrou Ai, que isso Gelado Cadê a Trivela? Tem E foi nada Isso Nada Tomei Boa Boa, De Bruini Pode perder esses gol De Bruini Boa Ó, Kelly Pode achar a Kelly Tá Não tá não Hum Aí Morou, hein Porque ela cruza bem Olha o Vinicius Pra matar o jogo Irmão Hum, tomei Ela Tem jogo Tem jogo Domina em Vinicius Já foi pra dentro Foi pra dentro Ela é uma boa menina Não Não Ela Não Ela Não Ela Ah Não Tá trave, velho Vamos pra final E o time do adversário da final Ó, com símbolo do Boca Juniors Vamos lá Goleiro Ederson E, ó Mas pera aí Que Temos ter o Hernandes Zico Nossa, o Korth Brabo Bullitt Brabo Neymar Brabo Não vai ser fácil, não Mas nosso time tá preparado Boa Vamos Ó, chamou pra um 2 Meu lateral já foi Ou ele marca ou ele vai tomar Já tomou nas costas Corri Puxei Vou achar atrás Achei Cadê mais um? Achei Achei Que bonito time Tique Tique E taca Tique E taca Calma Boa bola Tizu Que isso Que isso Que to já É taça Erbão Primeiro Foot Draft Já deu Taça Pacote Ruro Premium E dois pacotes Raro Não vai dar pra abrir Porque eu to com Os player pick Aqui Que ta barrando E esse player pick É pra outro vídeo Mas fica ai Molecada Primeiro draft Campeão E vamos em busca De fazer os melhores Drafts possíveis Próximo Próximo Próximo